Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre a dívida da Prefeitura de Natal com o Hospital Memorial, que vai deixar aí os serviços paralisados para quem procura cirurgias ortopédicas pelo SUS. Triste a gente começar com a notícia dessa, né? É, são centenas de pessoas que estão deixando de ser atendidas em cirurgias, essas próteses, órteses, esses equipamentos, esses instrumentos, esses recursos utilizados para a recuperação de pessoas, não estão sendo devidamente pagos ao Hospital Memorial e o Hospital Memorial está resolvendo suspender essas cirurgias. Imaginemos a situação individual, a situação de cada um desses pacientes que está precisando, às vezes, de uma cirurgia até de urgência para recuperar, restabelecer alguma atividade motora através dessas cirurgias algumas de alta complexidade. E adiar, ninguém sabe por quantos dias, semanas ou até meses, eu acho que é algo que precisa de ter intervenção da sociedade, do Ministério Público, para saber exatamente o que está acontecendo e encaminhar uma solução para não ficar se repetindo esse processo que não é a primeira vez. E procurar os culpados. Registre-se, inclusive, que o sistema que está falhando, não é apenas a relação financeira entre a Prefeitura de Natal e o Hospital Memorial, até porque também estão com dívidas não honradas, não pagas no seu devido tempo, o governo do Estado e o governo federal. E esses interesses ou essas relações financeiras incluem também a própria atuação do SUS. Então, nesse primeiro momento, a ideia que passa, que é um problema entre a Prefeitura de Natal e o Hospital Memorial, mas a solução não passa apenas pela Prefeitura de Natal. Provavelmente, se a Prefeitura de Natal pagar esses dois milhões e pouco, que estão atrasados, não vai dar para continuar sem ter problemas mais na frente se o governo do Estado e o governo federal também não pagarem. E se o SUS não funcionar plenamente? Até porque, cada dia que passa, não é um dia com menos cirurgias ou sem as cirurgias previstas. Aquelas não são realizadas e a elas se adicionam, se acrescentam, se somam outras cirurgias de pessoas que foram recentemente ou que estão para ser acidentadas dentro de uma estatística, a gente vê um quadro que já dá para se prever quantas pessoas são atendidas por mês. Ou seja, aquelas pessoas que iriam ser atendidas nesse próximo mês, somando-se aquelas que não estão mais sendo atendidas por conta desse problema, somadas, vão gerando aí um problema, às vezes, também de atendimento nos hospitais. Não dá para fazer a cirurgia, aquele paciente não dá para ir para casa, fica no hospital ocupando uma maca, ocupando um leito, enquanto aguarda a autorização da cirurgia ou a aquisição dessas próteses, que são necessárias para substituir partes do corpo danificadas que precisam ser substituídas. É um problema sério, é um problema grave e, nesse caso aí, que envolve a prefeitura, é um problema a mais para o prefeito Carlos Eduardo, que pretende, daqui a poucos dias, se lançar candidato à reeleição. Imagina um problema desse durante uma campanha eleitoral. Imagina o desgaste. E aí Obrigado.